Estamos de volta! O que é isso aí com o Dona Irene? Dona Irene, elegante, viu? Uh, gostou? A professora tá ganhando bem assim? Tá, bem mal. Por falar aí, professora, já se prepare pra rir e aprender, porque agora está no ar aulas da Irene. Dona Irene, uma coisa que eu tô gostando muito, que tem também já nessa aula, é o stand-up do recreio. Aulas da Irene na sua tela, vai. Eita, pensa como é bom, gente. Eu vim da aula, sim. Vim pra gente do SG. SG, sei lá. Aquele mosquito da dengue, Chico Cunha, Zika, irmã de Zika. E por que você não usou o rebelente? Você viu o preço que tá no supermercado? Viu? Pois é, se o rebelente de pobre é se enrolar e se proteger, vai lá a mim deles. Bora, minho, cuidado nessa aula. Uh! Dona Irene, o que é? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Nem entendi, nem compreendi. Vai, o bris de pôr Zé Calcado, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, o bris de pôr Zé Calcado, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Ô, Dona Irene, me diga uma coisa. Eu não sei também o que é não, certo? Não tô lhe perguntando só pra mim ver a senhora não saber responder não. que é aracnofobia. Aracnofobia. Arac é o nome do lugar. Sei lá, não é arac? Ai, não é arac, não é irá. Sei lá, gente. Ô, meu Deus, me dá essa sabedoria que eu não tô entendendo nada. Alô, Dona Irene, gostaria de saber se a senhora sabe o que é papangu. Diz aí, Irene. Ai, homem, eu já sei. Era Francisco. Ele comia tanto angu que o povo chamava ele papangu. Era desse tamanho comendo tanto angu. Ora, angu. Angu de mi, angu de farinha, angu de não sei de que. Sei, só findava em angu. Sabe, isso é melhor. Dona Irene, o que é baile de favela? Um baile de favela? É baile de funk, todo mundo dançando. O quadradinho, desce, desce, desce. Sobe, sobe, sobe. Sei lá, é uma girança de doido. Não devia chamar nem babela. É, ora, babela de favela. Era pra ser de doido. Fivela, né? Baile de fivela. Favela, fivela. Desce, desce, desce. O quadradinho. Então, como é o Guarabica, eu não sei. Baixaria mais não. É uma subida. Sobe, sobe, sobe. Desce, desce, desce. Tenho vergonha. Vai se acertar, vai cuidar do feijão. Dona Irene, me diga uma coisa. Como nascem os bebês? Nascendo. A mãe tá com uma bola bem grande. A bola estoura. Eu nasce. Quim, quim, quim. Pronto. Nasceu. E a senhora? Como foi que a senhora nasceu? Ah, agora pensa. Como eu não sei como foi que eu nasci? Porque eu não sei se eu nasci assim, pelo avesso, do jeito que sou hoje. Quando eu nasci, aí minha mãe olhou assim, empurrou e eu dou pra dentro. Só que eu saí de novo, porque ela confundiu se era gente ou bicho. Tá com essa cara feia por quê? Dona Irene, o que é moletom? É na Semana Santa, é? Que o povo come moletom? Não é aqueles pão? Ai, não é moletom, não. Não, é maletom. Panetone. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Moletão, eu sei que é uma moleta bem grande e uma mandando. Baluca. Ei. A mulher perguntou. Ei, marido, você viu o que o vizinho faz antes de sair de casa com a mulher? Ele disse, não, o que é? Ela disse, ele beija ela, abraça, faz o maior carinho nela, porque você não faz o mesmo. Aí ele disse, eu não conheço ela. É fácil, a doizinho. Dona Irene, boa tarde. Eu queria saber da senhora por que nós lavamos a toalha depois que nós enxugamos se nós estamos limpos. Porque tirou o resto da sujeira na toalha, porque tem gente que vai pro banheiro tomar banho, aí quando a água é fria, se moe só o cabelo, aí nem moe o corpo, aí vai e tira o sujeiro na toalha. Gatinho de sujeiro, Aí tira a toalha. O povo ceboso, o grupo está todo na toalha, ele tem que lavar a toalha. Você não precisa, não disse que estava limpo? Então a toalha tem que ficar limpo, porque o corpo pôde. Dona Irene, o que é um karma? Uma vez eu vim, no cara, aí meu pai disse, Irene, karma, que o caralho é bravo. Senão você cai, aí eu carmei. Freio o carro. Ô, o cavalo. Cotara. Aulas da Irene, a senhora entrou toda protegida contra o mosquito, claro, sim. Tem que ser, né? Tem que ser. Galera de casa, atenção em pneu, atenção nas caixas d'água, atenção nos potes. Exatamente, que o exegito, os barreiros, o exegito, ele levou no ilho, viu, Dona Irene? Ele começou a... Que é de buraco, ele está entrando. Mas isso é verdade, cuidado, troque a água, mantenha a sua caixa de água limpa e tampada. E as garrafas em balcão. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus, até a próxima semana, um cheiro no coração, porque eu... Ui, gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri